Olá! Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou o Anselmo Nil e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos pintar cebolas, aula 45 com o Anselmo Nil. E aqui eu trago para vocês o guia de cores. Você pode dar pausa no vídeo e copiar as cores que eu usei neste trabalho. É muito simples e este é um trabalho que foi realizado no Facebook no dia 9 de janeiro de 2022. Eu começo fazendo esse fundo usando o cinza Onix com um pouco de clareador e o pincel Pituá ou um pincel maior de sua preferência. Vou esfumando, colocando pouca tinta e vou esfumando até formar este fundo. Estamos quase concluindo o fundo. O vídeo está um pouco acelerado para não ficar muito extenso, uma vez que este vídeo é um resumo de uma live. Acelerei mais um pouco para esfumar rapidinho fazendo o fundo. Um pouquinho mais de clareador e vai esfumando até ficar bem clarinho. Aqui eu já começo pintando uma folha que é um broto da cebola. Eu coloco já um pouquinho do verde kiwi. Vou passando nas folhas com leves toques de branco. Um pouquinho do verde pinheiro, dando uma escurecida por baixo, formando uma leve sombra. E vamos fazendo um equilíbrio entre o verde kiwi, verde pinheiro e leves toques de branco. Verde pinheiro novamente, nessa folhinha que está por trás. Novamente, um pouquinho de verde kiwi e um leve toque com o verde pinheiro. Completando a folha, pego o verde pinheiro direto agora de baixo até em cima, nessa folha que está mais na frente. Observe que as folhas estão uma na frente da outra. Com o verde pinheiro, eu vou fazendo algumas sombras que vou separar essa tinta. Ali eu coloquei um leve toque de branco, iluminando essa frente. E com o verde mais escuro, eu vou sombrear algumas partes da folha. Então vai dar para ver que uma está sobre a outra. Vamos lá aqui, tirando o excesso da tinta do pincel. Um leve toque agora com o verde pântano. Só nos cantinhos, eu vou dando uma escurecida em alguns cantinhos, sombreando. O verde pinheiro seria a parte escura que está por baixo. Esse agora já é o verde pântano. Olha só. Escurecendo alguns cantinhos. Dá para ver que as folhas estão uma na frente da outra. Fica bem legal. Com o pincel filete, bem fininho. Vou dando esse acabamento já. Observe que uma folha ficou na frente da outra. É um trabalho simples de fazer. Até quem está iniciante pode pegar que você consegue fazer. Seguindo esse passo a passo meu aqui, que é bem tranquilo. Você consegue fazer aí também. Lembrando que esse risco está disponível. É só me chamar nos contatos. Pelo WhatsApp, pelo Messenger. Você consegue falar comigo e adquirir esse risco. Verde pântano, mais um pouquinho ali, escurecendo mais. Então sempre que tiver um cantinho, coloque seu verde pântano para dar uma escurecida. E dá para ver aqui as folhas novas que estão brotando na cebola. Dá para ver elas direitinho ali. Vamos dando aqui continuidade aqui, com mais alguns retoques nos cantinhos. É muito interessante fazer esse acabamento. Ali eu coloquei um pouquinho mais de verde que o I. Dando uma claridade melhor ali. Um leve toque de amarelo-limão, agora para completar as nossas folhinhas. Vamos começar pintando a cebola. Aqui eu coloco um pouco de amora. Vou preenchendo com amora. Pouca tinta no pincel. Levemente tinta no pincel. E vamos fazendo essas nuances aqui. Que vai ficar muito legal essa cebola. Então, um pouquinho de amora. E agora eu já entro colocando um pouquinho só do vermelho-púrpura. E vamos fazendo a misturinha já no local. Não precisa misturar num pratinho. Em nada separado. Pode misturar direto já no tecido. Um pouquinho de vermelho-púrpura. Agora eu venho com um pouquinho do violeta. Observe que as cores vão se juntando. Vai dando uma tonalidade muito bonita na pintura. Sempre gostei de ir pegando tinta aos poucos. E fazendo as misturinhas já direto sobre o tecido. Vamos mesclando. Um pouquinho de vermelho. Um pouquinho de amora. Um pouquinho de violeta. E na medida que for vendo a necessidade. Você vai acrescentando. Ali um pouquinho mais de amora sobre o vermelho. Observe que já ficou um tom mais avermelhado. Leve toque de branco. Já faço uma lista bem fininha ali. Só para lembrar a casca da cebola. Para vocês que estão assistindo já ficaram um pouco mais animados. Ali você já consegue visualizar já uma ponta de uma casca da cebola. Continuando aqui. Vou passar um pouco do clareador por baixo. Para umedecer um pouco o tecido. E venho com branco por cima do clareador. Com o branco ainda molhado. Eu venho dando leves toques de violeta sobre o branco. Para criar-se um fundo lilás. Bem clarinho. Alguns toques com vermelho, púrpura e violeta. Formou esse tom bem clarinho já no meio da cebola. Aqui no meio tem um pouco mais de luz. Ela fica mais clarinha. Na parte central. Mais um pouquinho de violeta. E o branco ainda está úmido por baixo. Tem que ser nesse momento que ele ainda está úmido. Vai passando. Dando esses leves toques com pincel. Pode ser um pincel pequeno da sua preferência. Vai preenchendo aos poucos. Sem pressa. Que você com certeza vai conseguir. Seguindo esse passo a passo aqui. Olha só. Mais um pouquinho de branco ali. Agora eu venho completando com o violeta de cima para baixo. E vou misturando. E fazendo essa mistura das cores aí. Para ficar bem lisinho. E não ficar a marca do pincel. Observe que ela ficou bem lilás. Na parte da frente. Mais um pouquinho ali do amora e do vermelho púrpura junto. Misturando bem. Olha só. Puxando para baixo. E fazendo essa junção das cores. Olha que degradê bonito que foi formando ali. Ali um pouco do vermelho púrpura. Ficou meio que rosa. Tem o amora junto. Agora amarelo limão. Um leve toque de amarelo limão ali. Entre a casca da cebola e as folhas. Um pouquinho do amarelo limão. Estou misturando bem. De maneira que uma cor vai entrando dentro da outra. É isso que faz dar um realismo na pintura. Não que a minha pintura seja realista. Mas aí eu faço a pintura em tecido voltada para o realismo. Para ficar uma coisa bem legal. Bem parecido mesmo. Ali um pouco do verde. Um toquezinho de verde pinheiro. E eu vou logo em seguida com o verde pântano dando o acabamento. Vou mesclando ali. Misturando bem. Olha que o amarelo entrou dentro da casca. Amarelo na parte de lá e o verde na parte de cá. Misturando com a casca. Um pouquinho. Um leve toque ali de verde pântano. Fazendo aqueles risquinhos ali. Que vai ser onde que vai iniciar os risquinhos que tem na casca. Melhor, vai puxando para dentro. De cima para baixo vai puxando os risquinhos já. Um leve toque aqui de vermelho púrpura e um pouquinho do amarelo. E vou fazer uma misturinha ali. Para dar um tom meio alaranjado. Ali eu vou simular uma casquinha da cebola solta. Um pouco de branco sobre essa misturinha. E vou juntar tudo. Ficou alaranjado. Com um pouquinho de branco por cima. Acabou ficando um tom meio que salmão. Olha, leves risquinhos com o pincel filete. Com o branco bem fininho. Riscos aleatórios. Olha só. Como se fosse quase que um mapa. Passa o dedo em cima para não ficar tão branco. Ficar só embaçado. Já já vocês vão entender. Como que vai dar um toque especial nessa casca. Com o filete eu vou puxando esse risquinho de baixo até em cima agora. O próximo eu começo mais fechadinho. Embaixo abre no meio e fecha em cima de novo. Mesma coisa. Mais fechado. Abre no meio. Fecha em cima. Já criei essas linhas que tem na casca da cebola. Essa é uma cebola roxa. E já já eu vou pintar também a cebola amarela. Observe que aquela sombra que eu coloquei ali. Salmão. Ficou no fundo. Agora eu vou puxando as linhas por cima. Olha só que detalhe ali. Como ficou legal. Um pouquinho mais de vermelho. Um leve toque de vermelho ali por baixo. Vermelho e púrpura. Agora eu venho com essa parte de baixo com o amarelo pele. Um leve toque de branco. Ficar mais clarinho um pouco. Ali vai ter uma casca da cebola solta. Um pouquinho de branco sobre o amarelo pele. E agora é fazendo a junção dessas cores aí. Pontinha ali. O acabamento. Sombra do lado de cá. Por baixo ali. Vamos emendando ali. Amarelo pele com a mora. Para fazer aquela emenda certinha ali. Quando eu dou uma escurecida com violeta ali por baixo. Para ver que essa pele da casca da cebola bem fininha. Que é uma casca bem fininha. Ela está solta e levantou a ponta. Pequenos risquinhos com o branco. Vamos continuando aqui. A gente vai reforçando o branco. Na medida que ele vai sumindo. Reforça de novo. Ali eu estou dando uns toquezinhos de branco. E passando com o dedo. Para não ficar muito forte. Alguns lugares eu deixo mais forte. Alguns lugares só embaçado. Para ficar bem natural, né? Vou dar uma reforçadinha com o branco aqui. Aqui. Puxando. Agora reforçando o branco. Por baixo. Mesma coisa. Preparar aqui a outra cor. Que eu vou usar agora. Essa parte que ficou faltando ali. Do lado da cebola. Vai ser uma outra casca. Ela mais sequinha. Já soltando. Daqui a pouco eu vou preencher ali. Vou dar mais uns toques de violeta aqui por baixo. Para escurecer um pouco. Deixa a parte de baixo mais escura. Um pouquinho do azul country. Uns leves toques de azul. Em algumas partes também. Dá uma realidade nesse negócio. Olha como que fica bom. Esse toque de azul. Mais próximo do violeta. O que você está achando? Deixe nos comentários. Está bom? O seu comentário é muito bom para a gente. E de qual cidade você está me assistindo? Por favor, deixe aí. E não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Seu comentário. Fala de mim para as pessoas. Fique à vontade. Indique o meu trabalho. É bom para passar os conhecimentos para vocês. E vocês indicam para outras pessoas. Ali eu coloquei uma parte já com amarelo pele. Um leve toque de... De siena natural. E vamos fazendo já os acabamentos nos cantinhos. Com o pincel filete. Leve esses risquinhos de siena natural. E agora também estou utilizando um pouquinho do cerâmico ali. Vou completar aqui. Alô branco ali. Como é que faz a diferença da casquinha solta. E aí o acabamento como que muda. Vamos esfumando ali para dentro. E deixando alguns risquinhos ali nessa casca. É um trabalho que exige bastante calma. Porque quanto menos apavorado, com certeza o resultado ficará melhor. Um detalhezinho de branco. Dá para ver a casca da cebola direitinho. Meia solta. Ali também deu um toque de branco. Para ir separando a casquinha da parte da cebola. Depois de seco, a gente pode ir reforçando um pouco esses branquinhos, esses risquinhos. A tinta, na medida que seca, ela fica um pouquinho embaçada. Então é bom reforçar depois. Eu particularmente prefiro ela assim, mais embaçadinha um pouco. Fica mais real. Esses toquezinhos de violeta. Dá uma beleza na pintura. Com bastante calma, está acontecendo aí. A nossa cebola já está aparecendo já. Aí com violeta pura, eu dei uns toques ali por cima, ficou mais roxo. Então quando você olha para a cebola de imediato, você já vê que é uma cebola roxa. Olha, completando as pontinhas ali. Esse acabamento com o filete fica muito bonito. Vamos limpar o pincel, tirar o excesso da tinta do pincel. A gente dando continuidade. Praticamente essa cebola ali já está pronta. Os pequenos detalhes, depois só para corrigir alguma coisa. Separando as cores agora que eu vou dando continuidade. Aqui junto com essas cebolas também vai ter a cebolinha de folha. Já vou começar a pintá-las agora. Reforçando o branco ali. Antes que eu termine ali o fundo por trás. Estou só reforçando um pouquinho do branco aqui. E eu quero deixar ele já levando essa pintura pronta. Sempre fazendo um cata-cata. Levando pronto já. Ali na folha eu vi que precisou de mais um retoquezinho ali, ó. Com verde pântano. E esfumei ali com o dedo. Vai ficar bem liso. A folha está mais na frente. Aqui. Vamos lá, dando continuidade. Vou preparar aqui a tinta que eu vou continuar fazendo o fundo ali por trás agora. Algumas partes eu evitei o corte para não perder a continuidade da pintura. Aqui eu vou preparando já os pincéis ali, lavando bem. Para a gente fazer o esfumado que está por trás ali da outra cebola agora. Por baixo dessa cebola aqui, eu vou começar o fundo por baixo aqui primeiro. Vou dar uma escurecidinha ali de uma vez. Aqui por baixo. Vou fazer esse fundo aí. Um leve toque de sépia sobre o clareador. Vamos criando uma sombra ali por baixo. Nada muito marcado, muito certo, padronizado, não. Ela fica bem aleatória. E pouquíssima tinta no pincel. Vamos aos poucos acrescentando. Escurecendo aos poucos. Estou colocando aqui de uma vez esse sépia para ele formar uma leve sombra ali na cebola de uma vez. Já já eu passo para fazer o fundo na parte de cima. Onde eu vou colocar a cebolinha cheiro verde. Deu para entender aqui, né? O fundo por baixo da cebola. Depois, como eu sempre digo, os acabamentos finos vêm depois. Onde eu vou ajustando bastante coisa. É. Adiantou um pouco. Mas a parte de baixo ali já ficou feita já. Isto. Preparar aqui as tintas. Vamos dando continuidade aqui. Não se esqueça de inscrever no canal, tá? Como eu fiz o fundo ali por baixo, eu aproveito fazendo já a parte de baixo da cebola. Onde tem aqueles pelinhos por baixo da cebola. Ali, ó. Fiz primeiro com o sépia. Vários risquinhos, né? Vou trocando as cores agora. Para ele destacar. Eu coloco um pouco do amarelo-limão. Amarelo-limão. Para ir clareando aos poucos. Agora uns leves toques de branco. Ficou legal. Gostei. Deixe embaixo seus comentários aí. O que você achou, tá? Vamos compartilhar também esse canal para os amigos. E aos poucos. E aos poucos. O meu trabalho vai sendo conhecido pelas pessoas. Aqui no canal do YouTube. Sempre chegando novos inscritos. Mas, quem sabe, breve, breve, chegaremos num número bem alto aí de inscritos, né? No nosso canal. Vai ser muito bom. Sempre quero produzir coisas novas aqui para o canal. Na área da pintura em tecido ou artesanato. Olha só. Sempre volto atrás, reforçando alguma cor que vai sumindo. Ali, reforçando com verde pântano. E agora, vou ver se já dá para... Fazendo só uns ajustes ali por baixo. Já com o sépio puro. Nos cantinhos onde o pincel não entrou. Com o pincel filete dá certo. Cebola. Já com a sombra. E essas linhasinhas que tem no fundo dela aí. Tipo um cabelinho embolado. Violeta. Reforçando ali também com violeta. Aí, agora já. Cada pinceladinha, você vai vendo um detalhe novo acontecendo. Isso é muito importante. Depois, pegue o pano, tecido. Tente fazer também. Olhe em uma boa referência no Pinterest. Digita lá. Pesquisa lá. Cebola. Cebola roxa. Vai aparecer várias fotos bem legais. Para você ter um resultado melhor na sua pintura. Então, uma imagem real. Então, uma imagem real para você ter como referência ajuda muito. Eu faço sempre assim. Aqui eu estou pintando e tendo uma foto de uma cebola como referência. Então, você consegue os tons melhores. Ali, continuando agora. Sim. Chegou a hora de fazer o fundo. Com o clareador. Um leve toque do verde kiwi. E um toquezinho só de azul cautre. Vamos esfumando bem ali. E começo fazendo já as folhas da cebolinha. A famosa cebolinha de folha. Que é o cheiro verde. Com o verde pinheiro. Eu vou fazendo as folhas da cebolinha. Aleatórias. Uma para lá. Outra para cá. Uma passando por baixo da outra. Ainda não dá para aparecer que uma está debaixo da outra. Mas, na hora que eu der um pouquinho de luz ali, já vai aparecer. A folha da cebola, geralmente, não para em pé. Ela quebrou ali no meio. Isso aí que faz o negócio ficar legal. Outra também. Dobrou. Sempre reforçando ali. Esse é o verde pinheiro. Outra folha passando lá por trás. Ele praticamente completou. Só mais uma puxadinha nela ali. Fazendo o final dela lá. Pronto. Aí eu venho agora reforçando. Um pouquinho só aí, ó. Do verde kiwi. Iluminando a frente dessa folha. Essa está passando por cima das duas de baixo. Pronto. E assim vou dando algumas pinceladinhas na frente de todas elas. Para ver a luz refletindo na folha. Aqui dando continuidade. Tirar o excesso de tinta do pincel para ficar bem limpinho. Já começo aqui. Preparando já para pintar. Essa cebola amarela. Coloco já um pouquinho do siena natural. Um pouco do lado. Um pouco do outro. Vamos puxando de fora para dentro. Para dar uma claridade na frente dessa cebola. Listo. Ali tem a pontinha dela para cima lá. Essa cor de cebola. A casca da cebola. Amarela. Vamos colocando depois. Algumas cores mais claras no meio. Aquele cabinho dela para cima. E aí o siena natural. Eu já dei um leve toque ali com cerâmica. Depois a gente coloca mais se for necessário. Coloco um pouquinho do branco no meio ali. Com siena natural. E vamos esfumando de fora para dentro. Vamos completando aos pouquinhos. Branco. Ali eu dei uma sujeirinha de nada. No vermelho púrpura. Onde deu esse tom meio rosado. Ali eu passei um pouco de branco por baixo. E as cores vêm misturando entre si. Vão dando essa... Essa cor assim bem suave. Nas cebolas. Um pouquinho de branco no meio. E vou esfumando. Para fora. Observe que... Coloca um pouquinho de branco do lado. Do outro. E vai esfumando para fora. Mais um pouquinho de branco ali. Vamos clareando ela. Observe que tem luz refletindo na frente dela agora. Essa casca aqui já está bem parecida. Agora com o pincel filete. Pegando um pouquinho do... Do caramelo. Do sépia. Que você tiver em mãos. E vamos criando alguns risquinhos ali. Lembrando uma sombra. Lisando aos pouquinhos com o pincel filete. Formando ali aquele corte da cebola. Onde ela foi tirada. Olha o... O reforço. A riqueza dos detalhes. Muito legal quando vai escurecendo. Ali são leves toques de cerâmica. Vamos formando esses risquinhos bem suaves agora na casca. Já já você já vai ver uma outra cebola aí já. Estou recortando ali um pouquinho de cerâmica. Fazer a separação bem de uma fruta para a outra. Já está legal, não está? Quando colocar a cebola partida e tudo, vai dando mais graça. No finalzinho ainda tem um pouquinho de cheiro verde na frente das cebolas aí. Ali com o amarelo e limão, eu vou fazendo aquelas marcações que tem na casca. Esses risquinhos ali, eu uso o amarelo e limão para dar mais realidade. Leve estoque de amarelo e limão. Muito bem. Já ficou marcado já, né? Agora é só trabalhar mais um pouquinho. Escolhecer algumas partes se for necessário. Já está muito legal. Agora com um pouquinho de cerâmica, puxando esses risquinhos agora, puxando o amarelo. Olha, estou completando agora. Que legal. Vai aparecer uma outra cebola aí. Faltam só alguns ajustes embaixo, com luz e sombra. Com o branco, eu posso reforçar esses meios mais um pouco, olha. Para que a luz destaque mais ainda. Aqui estou escurecendo. Ali tem sombra, né? Naquele fundo ali. Vai dar uma profundidade ali. Estou colocando um pouquinho do sépia. Vamos esfumando, gente. Não pode deixar a marca do pincel ficar aí destacada, não. Aqui. Um leve toque ali. Ciena natural. Para dar uma reforçada nos meios. a gente vai reforçando na medida que vai sumindo reforça mais um pouquinho aí você pode pintar com bastante calma não tem pressa, não tem correria a hora de ficar pronto, tira foto manda para eu ver vai ser um privilégio muito grande ter o meu risco pintado por você aqui eu começo passando um pouco do clareador e vou pintar outra cebola roxa ali por trás com menos detalhes mas ela está em uma outra posição diferente da primeira que eu pintei um leve toque de branco sobre o clareador espalhar bem vamos enchendo com um pouquinho só do violeta sobre o violeta já dei alguns toques ali agora com o vermelho vermelho púrpura vou misturando os dois ali e vai subindo aos pouquinhos vamos deixando aquela parte de cima ali mais clara que vai ter uma luz mais forte refletindo sobre ela fazendo o recorte certinho agora puxando sempre para dentro violeta ali um pouquinho do amora então observe que onde a cor estiver mais clara um pouco é o amora mais escuro um pouco é o violeta esse clarão aí o branco que eu deixei por baixo dei um pontinho ali para saber onde está o meio é naquele pontinho dali vai puxando tudo para dentro olha só puxando os risquinhos para dentro agora sempre na direção do centro só puxando os risquinhos bem de levinho pincel com pouca tinta mais uma cebola vou fazer os detalhes agora lisando um pouquinho com o dedo às vezes a tinta fica um pouco grossa fazendo um sisquinho igual ao pincel com pouca tinta branca e dando as puxadinhas de leve formando aí essa esse brilho na casca da maçã muito legal terceira terceira cebola já vamos caminhando para concluir esse desenho ali é só alguns ajustes pouca coisa pouquíssimos detalhes acaba de dar uma beleza na pintura aquele furinho que tem ali aquela terceira já estamos finalizando na parte de baixo terá duas partes de cebola aqui eu venho dando um acabamento colocando uns pontinhos com sépia só batidinhas com sépia e batidinhas com o amarelo limão observe que dá para perceber que aquele fundinho da cebola onde tem aqueles pelinhos ali eles estão mais curtinhos um pouco alguns mais salientes e vamos completando aqui os pouquinhos olha que legal que vai ficando pode depois dar uma escurecidinha ali colocando mais uns pontinhos sépia sempre voltando atrás dando acabamento ali com um leve toque de sépia mais escurinho um pouco preenchi o cantinho que estava faltando ali estava um pouco torto a gente vai a gente vai corrigindo aos poucos sempre que vai vendo alguma coisa vai corrigindo essa parte aqui está um pouquinho torta então aqui eu vou acertar agora com uma amora com um pouquinho de violeta não tem problema olha a violeta e a amora dei uma acertada ali naquela curva ali então é desse jeito a pintura vai acontecendo aos pouquinhos essa é a forma que eu achei para pintar a cebola olhando aqui na foto real vai dando esses toques ali um pouquinho ali de azul também ficou legal o azul calter é o que eu estou usando nessa pintura e ali saiu mais uma cebola pintada se precisar a gente volta depois dando alguns retoques vai dando continuidade já já vou pintar ali as duas partes de cebola uma metade de cebola roxa e a outra metade da cebola amarela não vai ser muito demorado eu vou limpando os pincéis tirando o excesso de tinta para trocar de cor se for necessário o pincel já tem que estar limpinho então aqui eu vou pintar agora as metades de cebola vou subir um pouquinho a pintura aqui para aparecer bem aqui o que eu falei com uns toques a mais de cebola fazer de uma vez não acaba esquecendo é bom sim ir trazendo o serviço pronto aos poucos já deu para completar umas tintas na frente aqui que eu vou tirá-las daqui para não atrapalhar já já eu vou ajustar a parte de baixo aqui para iniciar pintando as metades de cebola eu acho que está dando para entender tudo certinho estou explicando bem devagar está dando essas pausas aí que eu vou limpando aqui o pincel tirando o excesso de tinta deles o pincel vai ficando muito sujo fica difícil para trabalhar assim com o pincel limpinho a gente consegue um resultado melhor ali porque eu vou usar branco na parte de cima então os pincéis tem que estar já limpos tirei aqui as tintas da frente agora vamos preencher essa cebola partida aqui cebola roxa partida vamos usar ajustezinho ali eu vou só dando os catacatas eu estou esfumando um pouco mais ali usando um leve toquezinho de azul mais um pouquinho do azul cálter para ficar mais azulado já podemos pintar essa as outras metades agora começo colocando ali no cantinho um pouco do violeta vou preenchendo essa parte mais escura de cima ali com violeta puro já já nós vamos terminar não vai demorar muito ali o violeta com leve toque do vermelho púrpura e vou esfumando depois para baixo mudando colocando as cores aqui eu venho com o clareador molhando esta região aqui com o clareador para que a tinta deslize melhor no pincel ali eu preencho essa parte da casca aqui colocando um pouquinho de vermelho púrpura esse é o púrpura puro ali eu coloco um pouquinho do violeta na parte de lá escura e vem puxando para cá esfumando para dentro do vermelho o vermelho vai praticamente desaparecer daí ele é só para dar um fundo mesmo vamos mesclando os dois aqui que dá uma tonalidade bonita olha que legal que a casca já vai aparecendo já fazendo os detalhes aqui agora vai ver que vai ficar bem bem legal mesmo estou falando pouco deixando só para explicar o necessário mesmo para você concentrar na pintura ali com o branco olha lá fiz um uns detalhezinhos ali simulando que a beiradinha da casca está aparecendo finalizando finalizando essa parte da frente da da cebola já está completando essa casca só os ajustes ali com pincel filete que não pode faltar de jeito nenhum aí formou já uma sombra como se estivesse saindo aqui do fundo ali eu coloquei já um pouco de branco e clareador fazendo a misturinha dos dois branco e clareador nós queremos essa parte do meio branca ali com o branco já no lugar eu venho fazendo esses risquinhos com uma tinta lilás misturo violeta com o branco faço um tom mais claro e vamos dar uma esfumada primeiro nessa região do meio das laterais quer dizer da cebola partida olha lá um lilás clarinho vai dando esse fundo aí bem legal puxei um pouquinho já do violeta com vermelho vou estendendo esse risquinho até embaixo já formando agora aquela a parte do meio da cebola daqueles risquinhos vermelho com violeta pode usar também para fazer isso aqui que fica legal é o vermelho carmin olha só aleatório aquele risquinho lá só completando ele isso puxou parou é uma pintura que foi feita em live e na live é uma pintura feita mais rápido demora para fazer então a gente tem que acelerar muita coisa ainda para conseguir acabar dentro do prazo agora em casa você pintando não tem pressa pode ir lisando bem devagar fazendo risquinho por risquinho com bastante calma que o resultado vai ser excelente com certeza dando os ajustes ali com o branco vou recortando por baixo ali batidinhas de branco ali para corrigir onde não pegou direito ela passa o pincel por cima seco só para dar uma alisada um pouco e ficar mais esfumado depois pode ir ajustando com o branco nos meios ou reforçando as linhas para dar um resultado melhor olha lá olha o miolo o miolo o corte da cebola ficou legal alguns toques aleatórios mais escuro um pouquinho em pontos diferentes dá aquela impressão que foi cortada agora olha só olha os toques ali mesma coisa que fiz na outra dá uns toques com sépia vai batendo com sépia e o amarelo pontinhos também puxando umas leves puxadinhas reforçando o violeta ali olha os pequenos retalques como é que faz toda a diferença só completando as as linhas o sério que cada pinceladinha que a gente vai dando vai aparecendo melhor ainda o resultado preencher esse meio dessa outra parte da cebola de branco com clareador tá bem preenchido já começo fazendo a casca dessa essa outra metade de cebola ali por dentro eu já coloco um pouquinho de amarelo bem pouquinho mesmo ali na verdade usei um leve toque de siena natural com o branco ainda molhado deu esse tom bem clarinho ali é só pra poder já ir puxando um pouco pra eu fazer os detalhes do meio também do corte dessa metade de cebola um recorte aqui com siena natural fazendo um recorte bem certinho siena natural vou recortar em volta simulando já o início da casca eu particularmente estou gostando não sei você e de qual cidade qual estado você é fala aí nos comentários por favor ali eu vou puxando com o pincel agora de fora pra dentro formando uma texturazinha ali das cebolas os riscos bem fininhos com o pincel filete usando ainda o ciena natural olha vou puxando vou dando a volta com esse risquinho fininho esses risquinhos eles vão vão dando a volta por dentro ali até fechar o miolo ali na na parte do meio tirando o excesso da tinta aqui do pincel pra gente continuar vamos contornando aí os risquinhos bem fininhos pra completar o miolo aqui da da nossa cebola amarela fazendo até fechar o branco né entre uma linha ou outra pode estar reforçando o branco aonde que tiver ficado muito amarelo vamos ir preparando aqui dando continuidade pintar essa casca dessa cebola já já olha o pincelzinho fininho de novo eu não resisto acabo voltando pra ajustar alguma coisa observe que cada cada risquinho a mais que vai colocando ela vai dando mais vida vai aparecendo melhor que legal gostei do resultado já estou passando com branco nos meios entre uma linha e outra dando um retoque de branco aqui preenchendo já a casca eu venho colocando novamente o siena natural subi um pouco o desenho aqui siena natural e praticamente branco já já estaremos terminando falta pouco vamos só concluir a casca dessa metade de cebola aqui e fazer o ajuste do fundo na parte de baixo ali o siena natural vamos escurecendo ali pra dar essa sombra com certeza fica bem melhor esse meio é a parte que vai ficar mais claro um pouco mas não tem problema pode emendar tudo aqui depois que puxar um pouquinho vem com branco e faz a luz a luz que legal já está o cenário está ficando bonito já com essas cebolas observe que de um lado está mais escuro do que o outro que o lado de lá é uma área de sombra que legal vai ficar bom as famosas bastidinhas ó pincel quase seco no branco não é só esfumando e puxando já deu uma sensação legal na casca ali ó olha aqui esses risquinhos já vai dando uma vida melhor na pintura e fica bem parecido com a uma foto de uma cebola já estamos caminhando para o final é só mesmo ajustes agora para a gente fazer esse acabamento como é como vai ficando bonito pincel filete com a tinta mais diluída vem fazendo esses risquinhos valoriza muito mais a pintura ali estou escurecendo os meios vamos chegando lá aos pouquinhos olha esse acabamento que legal olha os pequenos detalhes olha são poucos ajustes para fazendo aqui agora praticamente terminei ali todas as cebolas e agora vamos completando esse fundo por baixo aqui passando um pouquinho do clareador para ficar úmido o tecido e vem continuando com o som com esse esse som aqui eu espero que ele esteja chegando bom para você que não tiver legal posso estar melhorando nos próximos vídeos aqui a sombra coloco com o sépia puro eu faço essa sombra aqui no chão estou dizendo o chão mas pode ser uma mesa que você preferir é isso aí e preenchendo os cantinhos agora formando essa sombra ali vou fazer uma sombra na parte de trás também da cebola roxa vai dar a sensação de que tem uma parede ali por trás vamos aqui ali com a sombra completando ali puxei e completei sempre fazendo o acabamento por baixo dessa aqui também agora eu vou colocar um cheiro verde aqui na frente que é a salsa algumas folhinhas um como é que fala um molho de salsa começo fazendo com verde pinheiro simulando umas folhinhas de salsa aqui na frente dando acabamento nesse meio entre as duas cebolas agora é só fazer mesmo esse galho de salsa nossa pintura já vai estar terminada então faço um fundo primeiro com o verde pinheiro depois eu vou colocar nas cores mais claras vai imaginando uma folha de salsa e fazendo que fica legal nada padrão umas folhinhas aleatórias chegou com um pouquinho da salsa e jogou ali naquele cantinho da cebola olha só que bonitinho que está ficando coloquei a parte escura agora só vim com a parte mais clara por cima e vai dando a sensação de volume nas folhas olha só o verde kiwi faz toda a diferença fazendo as folhas meio que aleatórias isso aí é só para dar uma luminosidade melhor nas folhinhas e elas aparecerem melhor completando os galhinhos aqui da salsa já estamos chegando ao final do nosso trabalho eu espero que tenha gostado desde já eu quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso vídeo muito obrigado e que Deus te abençoe tá e até no próximo vídeo este é o resultado final das nossas cebolas inscreva-se no meu canal Anselmo Niu foi um prazer ter você por aqui obrigado got